Eu agora vou chamar a Dair Dutra, direto de Goiás para o Brasil. Tome um copo de cerveja aqui comigo, somos amigos, pra que se envergonhar? Eu sou o mesmo do passado e do presente, a minha história não preciso te contar. Essa aliança em seu dedo tem meu nome, vê se recorda as juras que você fez. E se quiser chorar, misture, come os prantos, mas esta noite quero tê-la outra vez. As alianças que enfeitam nossos dedos, guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos, apesar de tantas brigas, beba comigo, ainda gosto de você. Amos casados, mas o maldito bestinho tirou de mim você que tanto eu queria. Por isso hoje ando triste pelas noites, apaixonado, afogado na boimia. Até as pedras que são pedras se encontram, nos encontramos nesta linda madrugada. Beba comigo e me abrace com ternura, depois me deixe sem adeus, sem dizer nada. As alianças que enfeitam nossos dedos, guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos, apesar de tantas brigas, beba comigo, ainda gosto de você. Para todo o Brasil, Adair Dutra! Para eu, meu amigo. Legal, Adair. Tá tudo bem?